Débora, o caso mais recente aconteceu essa semana na Indonésia. Um avião teve problemas na hora da decolagem. Tudo por conta de uma fruta, ou melhor, do forte cheiro dela. A fruta chamada durião é considerada a mais fedorenta do mundo. O aspecto é semelhante ao da jaca. Duas toneladas da fruta estavam sendo transportadas na aeronave. Imagina o cheiro e o desconforto. Um voo para Nova York também teve transtornos por conta de uma passageira que não parava de cantar. A mulher, fã da cantora Whitney Houston, estava incomodando muita gente. A mulher saiu algemada do voo. O cachorro também causou um pouso de emergência durante uma viagem para a Filadélfia. O animal teve dor de barriga e o mau cheiro fez com que todos os passageiros passassem mal. Um casal que seguia para a lua de mel causou tumulto e confusão em uma aeronave. Eles iniciaram uma briga muito feia e o voo teve que ser interrompido. O homem foi retirado do avião pela polícia. A mulher seguiu viagem e foi aproveitar a lua de mel sozinha mesmo. Além das situações inusitadas que interrompem as viagens, existem sempre aqueles passageiros sem noção. É cada uma. Já pensou, Débora, viajar em um avião desses? Tchau, tchau, tchau.